Você tem algum problema com isso? Qualquer coisa, cara. Gente, vocês sabiam que a África começou com uma banquinha assim, ó, no meio da rua? Só tinha essa placa, caderninhos artesanais e a espera de um milagre, né? Vê se o Gugu passava na rua, se alguém ajudava, porque não vendia nada. Não, a minha coisa já melhorou um pouquinho, mas que já é a fase já da que tinha... Peixe de limão siciliano, o melhor peixe que você já provou na sua vida. Sério. Começamos colocando no processador a amêndoas laminadas. Depois, as cascas de limão siciliano, de preferência orgânicos. Aí, o suco do limão... Bem, vamos lá. Obrigado.